Volta pra mim, e um sargento do exército conseguiu desarmar um homem após travar uma luta corporal com ele, durante uma tentativa de assalto. O povo não tá aqui, não aguenta mais. O fato aconteceu na Avenida Perimetral, lá no bairro Henrique Jorge. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. Águia Dourada traz os detalhes. Põe na tela. Olha, gente, por volta das 21 horas e 52 minutos, aproximadamente, um sargento do exército ia passando aqui na Avenida Perimetral, onde a gente se encontra aqui, ó. Certo? Quando esse palho branco, os senhores veem aí que o camarada é de azul, ele sai. Desce um outro camarada também. Desce dois, pra praticar o assalto. Só que eles não esperavam, eles não esperavam que era um sargento do exército. O sargento reagiu, reagiu, e um, o sargento conseguiu pegar. Eles entraram em luta corporal, o de azul percebeu que o sargento tava armado, ele tentou tomar a arma do sargento, mas o sargento foi mais rápido, se agarrou com ele e pegou a arma de volta. E quando ele foi disparar, os do carro saíram voados e deixou um pra trás. Ele foi conduzido para a delegacia, o 32º DP, que responde por essa área, e lá ele foi autuado e já desceu para capturas. Já desceu para capturas. É o maior. Os outros três nunca mais vão querer assaltar aqui na região, porque viram que o negócio é feio. O negócio tá meio brabo aqui na Avenida Perimetral, né? É, aqui no Henrique Jorge, né? É, é. Tá perigoso, né? Perigoso. O senhor tem medo aqui de passar aqui durante a noite? Toda vez que nós passamos aqui é com medo. Os assaltos aqui na Avenida Perimetral, aqui no Henrique Jorge, são constantes, são constantes. Então, os senhores viram aqui, o negócio tá perigoso aqui, na Avenida Perimetral, próximo a Júlio Braga. Águia Dourada para o Cidade Alerta. Uma coisa pra vocês, se eu tivesse mais tempo aqui hoje, se eu tivesse mais tempo, produção, tem como me arrumar mais cinco horas de programa hoje? Vocês iam ver o que tem de vídeos de assaltos aqui na nossa cidade. Não dá tempo de mostrar tudo. É muito assalto, como a gente viu aí agora, Avenida Perimetral, assalto todo dia! Assalto todos os dias! E aí, esse sargento entrou em luta corporal com os bandidos, e aí você vê a ação desses bandidos, que a cada dia está mais violenta. Na Vila Manoel Sátiro, minha gente.